Bom dia, frã do dia! Menina, é isso que acontece quando se usa química no cabelo. Ó. A raiz fica como, ó? A ponta tá com coloração, né? Descoloração e tudo mais. E a raiz tá bem natureba. Precisando já retocar, tá vendo? E aí fica como? O famoso cabelo com química. A raiz alta, a ponta lisa. Qualquer química que a gente passa no cabelo, ele muda a estrutura do fio. E aí o cabelo fica mais liso, fica muito fraco, se eu não reconstruir. E tratar principalmente do corpo do fio, que é queratina, né? Repor queratina, ele fica assim. Tá bem fraquinho, bem fininho, olha a ponta. E a raiz tá aqui, ó. Ó, uma raiz mais saudável. Pra quem ainda usa química e sabe, qualquer química que você passa no cabelo vai mudar. E aí você vai ter a sofrência da transição. Então, eu vou continuar fazendo luzes. Semana que vem já vou fazer mudança novamente no cabelo. Ó, eu acabei de passar. Lavar o cabelo, né? Com a minha KeraVit, shampoo, máscara, condicionador. E agora eu tô finalizando aqui com um finalizador também. KeraVit. E assim, o cabelo quimicamente tratado, ele é muito complicado, né? Porque eu tô sentindo que esses dias eu tenho a necessidade de lavar meu cabelo mais vezes, por exemplo. Às vezes eu fico 3, 4 dias sem lavar cabelo. E agora eu tô sentindo que com dois dias eu preciso lavar de novo. Por quê? Porque a raiz dele, como eu tô a raiz bem natural, a raiz natural, né, gente? O cabelo não precisa de muito esforço pra se manter, né? A raiz tá bem oleosa, só que a ponta tá cansada. Tá ressecada. E aí o que a gente precisa fazer nesses momentos, assim? Eu tô sentindo a necessidade de lavar meu cabelo de dois em dois dias. Eu lavo umas duas, três vezes com shampoo pra limpar bastante o couro cabeludo, pra tirar esse excesso de oleosidade. E depois venham com uma restauração pesada nas pontas. É só as pontas que precisam de tratamento. A raiz não. Então, ó, sempre quando passar creme, que é pra hidratar, que é pra tratar o cabelo, a única coisa que preciso nesse momento de tratamento são as pontas do meu cabelo. Então eu vou passar só nas pontas, gente. Não passa creme na raiz, porque o cabelo já tá oleoso. Vai ficar mais oleoso ainda, né? E só alegria. Então eu já senti, ó, que o finalizador deu uma estrutura pros fios, tá vendo? E eu passo só nas pontas, amassando. E depois seja feliz. Espere secar. Evite secar dor, não é mesmo? Ainda mais que o cabelo tá muito fraco. Deixe secar natural, porque depois de seco os cachos vão se formar muito melhor. E aí você bota volume, porque cabelo bom é cabelo com volume, né filha? Beijo. 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 O que é isso?